Salve rapaziada aqui é o ZDK e nesse vídeo rapaziada eu vou estar passando aquela estratégia muito boa para vocês estarem pegando seu mestre Eu vou estar pulando aqui em Fire no Bombeiro aqui Vocês também podem estar pulando aqui em Fire rapaziada no mapa Purgatório no Bombeiro beleza Aqui para quem não sabe é que tem bastante loot mano e é bastante bom loot aqui ó Ninguém pulou aqui estão está de boa Lembrando rapaziada se você não é inscrito no canal já se inscreva já deixa o seu like e não se esqueça de ativar o sino de notificação Mas deixa bastante like nesse vídeo Eu vou estar lutando aqui rapaziada ó eu vou estar lutando aqui e já volto Pronto rapaziada acabei de lutear aqui no Bombeiro agora eu vou sentir aqui ó 150 que é o sentido upadores tem um padrão aqui e tem um padrão em cima mas eu tenho que achar um colete primeiro né Tomara que nós acham colete 2 ou 3 aí para estar blindando nosso colete Ó não tem nenhum colete por enquanto Opa vem a boca 3 Ó pegar bastante kit Deixar no máximo aí 10 kit no mapa Purgatório Pegar mais bala Colete 1 2 2x Vou estar luteando aqui em cima eu não vou pegar o padrão ainda eu vou estar luteando para ver se eu acho algum outro Um outro colete deixa eu ver não achamos nada ainda Colete só quero um colete mano só isso rapaziada ó já passaram por aqui deve ter cara lá em cima Vamos subir aqui em cima os caras devem estar aqui em cima então vamos ver se ele estiver aqui em cima rapaziada já vou estar matando ele Finalizando com a vida dele já Ó Não sei o que está acontecendo rapaziada aqui está mudando de arma sozinho Eu não sei o que está acontecendo É pelo jeito já passaram aqui Vou descer ali embaixo vou ver se eu acho algum colete que eu já upo Deixa eu ver Jogar fora Jogar fora O colete 2 já vou pegar Vou pegar essa fama pegar mais bala pegar fama aqui Filhão 3 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 Vou deixar aqui Vou deixar o restante ali rapaziada Porque eu posso estar gastando minhas bala do lança Então quando eu gastar minhas bala do lança eu posso usar MP40 né Aí eu só coloco os equipamentos Vamos lá no upador Acabei de pegar o upador rapaziada Agora eu vou ir sentindo outro upador aqui que está bem aqui ó Você atravessa aqui a ponte Aí vai pegar o outro upador que está bem ali do lado Beleza? Tem um cara aqui na frente rapaziada Olha lá Vamos estar pegando ele Deve ter cara lá na guarita mano Vamos ver se vai vir no tia aqui Ó Aquele barulho gel Ele vai perceber se eu estou aqui ou não Vamos esperar um pouquinho Não vai com tudo assim rapaziada Porque eu não dei bastante dano nele Então ele morreu para algum cara nas costas Não morreu Morreu para mim mas Ele levou bastante dano do cara das costas E voltou para o gel Vocês viram né Vamos esperar rápido Só mais um pouquinho Eu acho que já está bom aqui É O cara deve estar na guarita Opa a doida está lá Está na guarita sim Se não me engano vem a cabeça dele Se ele estiver na guarita rapaziada Eu vou matar ele Ó Está na guarita É Olha rapaziada Eu percebi que ele estava na guarita Porque esse jogo do Free Fire é muito bugado Então as vezes ele fica mostrando Onde o cara está Como vocês podem ver como eu coloquei o gel Para estar chegando perto da guarita Ainda consegui levar um capo Eu não sei como, mas consegui Passar no loot dele aqui Deixa eu ver o que ele tem para mim 4x Dois gel que eu gastei Deixa eu colocar 4x aqui Olha, ele tinha um colete 3 Dava para nós pegar o papo blindado Mas eu não sabia, então Deixa eu rodar o kit não Eu não preciso na mira Rapaziada, vou estar esperando a safe fechar aqui É bem rápido E já volto A safe fechou, rapaziada Como eu vou pegar os usurpadores aqui Os dois usurpadores que tem aqui E o outro lá na frente Eu vou estar pegando o meio da safe agora Eu queria ficar blindado, né Mas como eu não consegui Eu não quero Tem cara trocando lá naquela casa ali Branca Eu não vou lá Vou estar pegando aqui, rapaziada A casa aqui de baixo Vou estar esperando a outra safe fechar E você faz a mesma coisa Tenta pegar o meio da safe aqui Tenta ficar aqui no meio da safe Eu vou ficar aqui que é praticamente quase o meio da safe Também não vou ficar no meio da safe não aberto, né Sempre procura algo para ficar Uma guarita, uma casa Sempre algo para ficar E para você que quer pegar mestre, mano Essas aqui são as melhores dicas que eu posso estar passando para vocês Aqui, ó Só vou me esperar Cara, ela foi pegar o drop e acaba me matando, mano Tem que fazer isso, rapaziada Ó, a primeira safe já está fechando já Deixa fechar Sempre olhando as costas Ó, o carro Deixa ele, se ele parar aqui Ele vai tomar uma baleta de lança Nossa, tomou o capo e não morreu Ô, bicho de sorte Ó, rapaziada A primeira safe já apareceu Então, como a dungeon está bem no meio, mano Da safe, ó Eu vou esperar um pouquinho aqui Para mim estar pegando Uma casa lá em central, mano Central é muito bom Então Vai em central Não fica para o lado de fora Sempre pega uma casa Porque Se você ficar para o lado de fora Você vai tomar Quem está dentro da casa Então quem estiver dentro da casa Está com mais vantagem Porque ele está Com cover E o que eu mais odeio É isso, mano Zé Carrinho Eu vou tratar Vou do lado Matar essa porra Matei o mestre Que estava matando geral Aí Rapaziada Eu queria pegar Como vocês viram, rapaziada Eu acabei matando um cara aqui E eu vou ficar na beira da safe agora Porque eu vou estar fazendo uns kill aqui embaixo Eu não vou deixar ninguém atravessar esse rio, fi Ninguém vai atravessar esse rio Morreu para o cara lá Lá de cima Só vamos aguardar aqui E vamos subir Sobe pelo fundo E depois a gente vai pegar a beirinha Ó Tem cara trocando no Jack Aqui na casa de Sim Ó Ó Olha bem, rapaziada Ó Só esperar um pouco Ó Pega a cover aqui, ó Não, vai agora Olha as costas Tem sete caras vivos, rapaziada Então Vamos administrar esse jogo agora Ó Vou continuar usando no padrão Mas eu só vou usar o meio de subir capa Ó Tô vendo o cara ali Então vou fazer o que, ó Vou agachar, mirar Ó, ele tirou Ah, tá aqui ainda Como fechou em mim, ó Fica de boa Não vai agora Só vou dar umas olhadinhas aqui por baixo É mais bala Eu não vou puxar safe agora Vou pegar esse ferro aqui de cima da ponte Tem muito cara vivo, mano Tem muito cara vivo, mano Ó o cara lá Ó, rapaziada Fica no cover, mano Fica no cover, mano Ah, sempre fechou em mim Então vamos só esperar Como tomou capa Jogo Ah, um tiro, rapaziada Faltou um tiro pra esse cara morrer Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal De deixar o seu like, ó Ficamos em segundo lugar Porque nós estávamos sem arma de ruxa Ainda acabei Não tirando muito dano com o lance Então eu espero que vocês tenham gostado E é nóis Falou! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau